A loirinha é atrevida, gosta de dançar Chegou no baile em funk só pra rebolar E a morena é perigosa Quer esculachar, não faz o quadradinho pra impressionar A loirinha é atrevida, gosta de dançar Chegou no baile em funk só pra rebolar E a morena é perigosa Quer esculachar, não faz o quadradinho pra impressionar Faz o quadradinho pra impressionar Faz o quadradinho pra impressionar Tem a loirinha e a morena Ela já tá pronta para se acabar E quando começar, não vai poder parar Vai ter que requebrar Tem a loirinha e a morena E ela já tá pronta para se acabar E quando começar, não vai poder parar Vai ter que requebrar A loirinha é atrevida, gosta de dançar Chegou no baile em funk só pra rebolar E a morena é perigosa Quer esculachar, não faz o quadradinho pra impressionar A loirinha é atrevida, gosta de dançar Chegou no baile em funk só pra rebolar E a morena é perigosa Quer esculachar, não faz o quadradinho pra impressionar Faz o quadradinho pra impressionar Faz o quadradinho pra impressionar Tem a loirinha e a morena Tem a loirinha e a morena E ela já tá pronta para se acabar E quando começar, não vai poder parar Vai ter que requebrar Tem a loirinha e a morena E ela já tá pronta para se acabar E quando começar, não vai poder parar Vai ter que requebrar Bang E quando começar, não vai poder parar